Vamos falar aqui, aproveitar o load e vamos falar do nosso patrocínio da Blaze aqui, até parece. Nossa, ele espalhou a galera pra caceta. Eu quero ver esse senhor lendário aí, que eu não conheço ele não, deixa eu ver. Esse cara aqui. Esse rapaz simpático. Pô, agora que eu vou ver quem você se some. Aí é foda. Pera aí. Ah, esse mapa é aquele que tem o problema dos cara flutuar aqui, né? Ih, maluco, aparece aí, eu quero ver você, velho. O cara sumiu, depois eu vejo ele. É, então. Todo mundo fala da Blaze, mas ninguém fala do Brasil. Ahn, não tem nenhum ponto aqui. Não fala qual torre é daqui. Não tem absolutamente nada aqui. Caraca! Pelo sentido que a linha aqui, nessa parte de trás, pode vir tanto nessa linha reta aqui, quanto daqui. Só que a gente também precisa segurar esse ponto aqui, porque se eles pegarem esse ponto aqui, começam a fazer a contagem regressiva, né? O problema é que eu não consigo saber do que que é desse ponto, se é essas barricadas aqui. Eu acho que não é nada, então, né? Por mais estranho que seja. Acho que essas duas barricadas aqui, mas o jogo não tá mostrando. Sei lá. Bom, enfim. É... Vamos segurar, então. Pois... Na verdade, tá apontando pra lá, né? Pra onde tá apontando isso, meu Deus? Três barricadas. Tá estranho, mas eu acho que é pra cá, mesmo. Essa torre também acho que é aqui. Mano, ele tá apontando no negócio com muito nada a ver, eu não sei o que que é, velho. Eu vou confiar que é aqui, velho. Vou botar uma torre 2000 aqui pra ajudar a gente. Vou botar um bloqueio aqui pra fazer eles virem pelo outro lado. É... Seria bom se eu fosse botar um bloqueio aqui. Mas... Não estou vendo como. Então acho que eu vou botar um bloqueio aqui. E aí a gente vai segurar nesses pontos aqui. Mas também é que se eles vierem daqui... Tá, eu cancelo esse bloqueio aqui. Porque daqui tá vindo pouquíssima gente, só um gigante, né? Coloca aqui... Armadilha. Que eles vão ter menos capacidade de luta. E aí fica um de vocês aqui pra dar bala neles. Só que se eu deixar a armadilha também vocês vão perder o high ground, né? E aí talvez o cara consiga tirar por cima acertando eles. Aí aqui... Eu vi que só tem um gigante e tem um trupe de Guerreiros do Caos aqui, né? Eu vou deixar essa galera aqui... Pra tentar destruir esse ariete dele. E quem mais esteja cuidando da bagaça aí, velho. Aí vocês, Cossares, vão ficar aqui. Você não precisa ficar aqui. Vou deixar um de vocês aqui. Piqueiros vão ficar aqui. Outro vai ficar aqui. E eu vou deixar esse aqui mais recuado por causa a gente precise voltar aqui pra defender aqui atrás, né? Porque eu espero que não. Tô com muita esperança que a gente vai conseguir defender esse aqui não. É só pra tentar machucar o exército dele mesmo que a tesarina tá próxima. Vamo lá. Fique vendo o milagre do ariete que vai cair aí no céu daqui a pouco. Assim que ele começa a vir pra frente. Olha lá, os caras subindo. Essa aqui é a famosa ascensão do caos que eu tanto falo aí, ó. É isso que acontece quando você ascende no caos. É exatamente isso aqui. Isso não é mod, tá gente? Não, os anões do caos, os anões de KKK tem bastante coisa diferente. Principalmente questão de unidade. Eita porra! Olha lá, lembra daquelas cartagem dos Protoss de você fazer prisma de bola pra... Transbordar os cara na... Na cidade inimiga aí, ó. É exatamente isso. Bom bom, bom! Eu vou até machucar o Bilhoso Trovejante, porque ele também é chatinho. É algo mais fácil para vocês. O cara está pegando cover do gigante, que não tem nem vergonha. Eles fizeram exatamente isso comigo, eu mandei uma porrada de missão nos caras e eles voaram. Agora eu mandei uma porrada de missão e eles voaram, é foda. Táticas é só o caos que pode fazer essas coisas. Esquece o guerreiro do caos porque a gente pega eles quando eles entrarem, derruba esse gigante. Esquece o guerreiro do caos. Esquece o guerreiro do caos. Esquece o guerreiro do caos. Esquece o guerreiro do caos! Eles estão a guerreiro do caos. É uma помощь que fez um estoque! Então, eu ainda pneia do caos que zarei para a 그�파ça! Rápido! Irmã dos corpos! Desenvolvido! Kislela! Missões prontos! Atenção! Enquanto vocês ficam brincando no portão aí, eu vou atacando o fogo de vocês, tá? Eu acho que ele vai tentar rushar aqui atrás, velho O que é isso? Será glorificado? É isso é um problema Sobeis! A melhor terra da Maderlanda! Armas costas! Nós lutamos por Ursun Daqui não vai vir mais nada, vem pra cá, vindo que será glorificado aqui o que queira BAM C있는as Icantecem a velocidade das circunstâncias E a energia de Zane Namorando poder Acerteem a velocidade Isso é que a avaliação A energia de Zane A energia de Zane Icante o que é que a luta A energia de Zane E o que é que a energia de Zane Suba o bairro! O que é isso? Ok, agora vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ele mudou a rota, está vindo por aqui agora. Pode matar esse herói glorificado aqui. Essa torre está atirando bem aqui, está conseguindo. Eu vi que você atira aqui, porque essa galera está longe. Essa torre está atirando bem. E o Regimento de Campeões Esperantes também está aqui. Tem que ser chatinha. Será que eu consigo colocar... É, agora eu preciso colocar o cabeça fixa. Deixa eu zoomir de lado para você retirar. E aí Chegou aqui o Corno. E aí E aí Formou... Usadores... profits, seguindo! Tomando posición... At seu serviço! Great marcha ita... Escolta! Escolta qualquer coisa que eu vou desistir! Escolta qualquer coisa que eu vou desistir! O que é isso? Que moto escaramuço é esse? Correr para cima do inimigo? Escolta a terra! Soldados do Império! Prontos para engajar! Excelente moto escaramuço, galera! A velocidade! Arma de Goddard! Sons de Kislav! Esperando por nós! Move-os agora! Traga-os agora! Para o Kislavono! Por Kislavono! Por Ulrich Stra! Valdir Kislav! A velocidade! A velocidade! Os Kislavono! 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 Move-os agora! Arma de Goddard! Valdir Kislavono! Por fora é que não tem um anti-grande bom de Kislavono! É sempre bom ter um anti-grande bom de Kislavono! É sempre bom ter um anti-grande bom de Kislavono! Para a defesa! Para a defesa! Não se lembra! Até devemos machucar bem os olhos dele! Em Kislavono! Círiment! Valdir Kislavono! Kislavono! Valdir Kislavono! Valdir Kislavono! Paisa-os! Kisai-os! Muita-os! Sigma! Fazendo isso! Atenção! 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 Aprenda esse poder! Atenção! 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 Prontos! Pronto! 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 Defendem! Pronto! 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 Siga a porta do S.A.B. Marcos para a batalha! 1,2,3,0. Um W.K. O S.A.B. Com a honra! Pensa a porta do S.A.B. Vá! 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 Futecer! Ele não está flanqueando 100%, calma ai... Agora sim, é só atirar! Vá lá! Vá! Vá! Que, que! Que, que! O que é isso? Obrigado! Abandonem as peças! Eles vão morrer com uma chance! Vamos discutir as coisas do Stately. Vamos discutir as coisas do Stately. Carac Norn, tinha lá o Broc Pica de Ferro, o Horec Mon de Granito Lendário também tinha Finalmente chegou no Armor Traders, não tô colocando aqui ainda porque a campanha já tá no meio, senão vai zoar tudo Mas no futuro... Oxi, só o Nicolas Cage, sem importância de nenhum, faz nem sentido Encontro de caravana, não vamos roubar a mercadoria Bom, a gente já alcança ali, então vamos ali dar um oi né velho Rapaz, acho que está causando... Não é fácil questão de ir lá bater nele né velho Ele fez questão de me bater, então vou ter que retribuir o favor agora Tem rompimento? Sim, rompimento da muralha, ok Como elas fazem pra ver se você vai ganhar ou não né Elas vê se seu canal tem visibilidade pra isso né Se você tem aí uma facilidade pra contratar agência de publicidade deles, por exemplo Facilidade de emitir nota fiscal, essas coisas... Como eu não tenho... Porque nem PJ tem pro canal, já que... PJ você tem que pagar, aí pra pagar, tem que estar recebendo e etc, etc, etc Então eu acho bem difícil Ué, o jogo falou que tinha 5 rompimentos... Ah, o portão Esse portão também Esse também, esse aqui também Então a gente vai por esse Pior que deu uma vontade de jogar Divinity esses dias velho Botei pra tocar a música Divinity aqui enquanto eu estava... Eu estou refazendo aquele parque lá do Jaspurge que eu estava fazendo né Eu não vou nem acabar postando porque aquele desafio realmente é muito chato Não vale nem a pena o stress de postar velho Eu refiz o parque inteiro do zero, aquela merda lá que deu problema Só pra acabar aquilo Aí provavelmente eu vou começar a fazer a teoria do caos Aí eu comecei a ouvir a música Divinity que eu estava fazendo aqui sozinho Tenho vontade de jogar de novo Agora é o trabalho que dá né velho Eu queria mesmo jogar uma Divinity Multiplayer cara Mas nossa, isso é muito teto, demora muito velho Quero jogar horas e horas no dia né Nem todo mundo tem essa vagabundagem de horas disponível Igual eu tenho Só pra adiantar logo, senão a campanha não acaba Curar a bolsiga Nós a sensação Espira, nós Vem! Meus! A gente! Música A gente pode gravar a umaintrodução A gente pode gravar. A gente pode gravar. Pois pode gravar em! O Zerlitz, encontre o Zerg! Ate no Legião! Atenção! Excelente! Atenção! Atenção! O Zergão! Onde está a criatura que usou o atacar na cidade de Kislevita? Onde está a criatura que usou o atacar na cidade de Kislevita? Onde está a criatura que usou o atacar na cidade de Kislevita? Onde está a criatura que usou o atacar na cidade de Kislevita? Onde está a criatura que usou o atacar na cidade de Kislevita? Onde está a criatura que usou? Onde está a criatura que usou o atacar na cidade de Kislevita? Onde está a criatura que usou o atacar na cidade de Kislevita? Carga! Carga! Temos os culhões de nos enfrentar pelo menos no portão aqui, né? Carga! 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 Se não dá para tirar as caixas. Substituição aqui. Apenas as caixas do Império do Império do Império do Império. Também sai aqui, substituição. Está fácil tirar ele agora, hein? Vamos deixar ele entrar por bem ou por mal? É, eu tô com medo de dar uma bica. Isso é um bom puxar! Meu juízo! Sabe de uma honra! Pelo seu poder! Pegando os tempos! Pegando os tempos! O que é isso? O que é isso? Aproxem! Estão com o pé para o pé! O Zerg está fortinho, a gente pegou os caras tudo machucados, mas tá ficando bem. Poxa, da onde veio esse cara aqui? O Zerg está no final, mas tá ficando bem. O Zerg está no final, mas tá ficando bem. O que é isso? Esqueci de tirar o modo de não atirar de vocês. É, eu também correria se fosse vocês, maluco. Bom, quem está lutando? Por que esses caras vieram por aqui, velho? Acho que é só aquele do caos que está lutando. Eu acredito que vocês também são muito grande na porrada. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Beleza. O NPC não é mais rápido do oeste. Vamos ter que construir tudo de novo agora. Uma profecia tropeçada, tropeçou ou algo assim. O filho de um rei deve ser escolhido. Ou será que deve? Derrotou o Striker ou dos sortes Vinayr, não sei o que é. Velocidade mais de 5% para o exército do Senhor. Beleza. Vamos bufar aqui seus treinó. Porque você tem pouco, né? Bom... Aqui vamos pegar esse daqui que aumenta a força de projétil da galera. Deixa eu ler esse aqui primeiro. Arrume os barris. A excelência artesanal dos anões garante que é infinitamente mais provável que uma arma fique sem munição em vez de sucumbir ao desgaste da batalha. Eles não atualizaram essa descrição, né? Porque não é só os anões que tem isso agora. Triangulação. Engenheiros usam a mágica dos números para desvendar as melhores trajetórias e arcos de fogo das máquinas de guerra. Um porço de projétil mais 3% para o exército. Você pode colocar aqui. Muito bem, Dmitri. Bom, todas as stunts que eu pegar aqui em cima eu vou passar para o Boris, porque pra mim não vai ter utilidade. Ou eu posso pegar a Cadra aqui mesmo. Porque pra mim é tudo inadequado, velho. Perceba! Eu te mando! Essa é a minha avaliação. Por que você perdeu um do seu exército? Você está com 19. É, pode levar esse cara aqui. Eu aceito apenas os homens lojais. Advanta para o Kislev. O Kislev. Mas é o Kislev. Não vai ter que esperar. Não vai ter que esperar. Vai ter que correr. Olha! Vem até aqui primeiro. Acho que isso aqui eu não li nessa campanha ainda. Passo do Fogo Negro. Há tempos a espalha de dois rubens do Passo do Fogo Negro é a maldição e a salvação do Império, sobretudo nas rotas comerciais. Nos penhascos negros ecoam um longevo legado da dita e úteis improváveis e derrotas avassaladoras. Dmitri... Você resgatou a Urican? Ela tá aparecendo pra você na batalha customizada? Você tem certeza que você resgatou ela? Que esse também não tá aparecendo? Pode melhorar aqui as Uvas... Hummm... Forniçãozinha aqui... Aliás, você corte Gérida sempre e pioneirismo. Mas você resgatou ela, Nelly? Você foi na batalha customizada e ela tá aparecendo lá? Você tem certeza? Você viu? É... É, o Godic Files pra mim também não apareceram nessa campanha. Eu não sei se é porque eu tô com o mod deles poderem ser recrutáveis, mas pra mim eles não apareceram em nenhum lugar ainda. Que provavelmente é esse daqui, ó. Inclusive... É porque esse marco fala que o... Não era esse aqui que falava que o Godic Files pode aparecer nessa região? Qual que eu tinha visto? Mas não tinha algum marco que eu fiz... Que falava que o Godic Files pode aparecer nessa região... Eu não lembro qual que era agora. É, sei lá. Não lembro qual que era. Só sei que era pra eles ter aparecido. Eu vou ver. Mas aparentemente... Sei lá. Tem que resgatar, pô. O do Godic Files, eles estão dentro da DLC... Gratuita também do Anão Branco do primeiro jogo. Se você não tem essa DLC... O Godic Files não aparece aí. O quê? O quê? O quê? Então eu estou meio confuso. Mas a Urika tem que resgatar, de fato. Aí quando você entra lá no Total War... Total War Access... Ele vai pedir pra você linkar ou sua conta da Steam na sua conta... Ou da Xbox... Todas coisas que você tiver, né? Aí você linka lá do Xbox, no caso... Aí você vai lá e resgata a Urika. Aí vê se tem lá também o Godic Files, sei lá. Sei lá. Embora tenha aparecido pra você. O que é bem estranho. Aparecer numa campanha e não aparecer na outra. Também vê se não tem alguma facção no seu jogo... Que... Tenha recrutado o Godic Files, né? Porque se tiver, eles não vão aparecer mesmo. Eles têm que subir de uma pra ir pra outra. Se não, fica dois Godic no mesmo universo. E como tem muita facção agora... Não é muito difícil estar com alguém. Ele vai fazer uma perna do que você tem lá. ...mais você tem lá. Como tem algum tipo de escola, você fazia ele, né? Deleu-se? Algumas. Algumas. Algumas de uma praia. Amém. Algumas de uma praia. Algumas de uma praia. Não, 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 não. Eu estou com medo. Você está ficando louco? Esse exército do Murim tá nervosíssimo, cara Tchau, tchau Amém. 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 Vixi. Agora vai estragar toda facção. Amém. 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 Se a facção tá super destruindo o outro lado. Agora já era. A facção menor de Katai tá mais forte que Katai em si. Estou devidamente alimentado Agora é hora de alimentar os machados Com sangue de nortistas Malditos norscanos Meus demônios do caos querem sair de mim Socorro Ai que merda Fome de urso Alimentar ursos da guerra é dispensioso É isso que eu já tinha lido, né? É Que a gente alimenta eles com os cultistas de Dlanesh Eu faço isso por um chefe Então você vai vir até a carga do 1 Então você vai vir até a carga do 1 Não vai ser visto O que é isso? Faça um voo! Aqui agora Ataca a Kendorf Vamos gritar no apoio E mesmo assim a vitória é moderada Uau Bom, eu quero ter a honra de lutar do lado do Hungry Os matadores saindo, dizimando Todos pela frente Eu acho que é justo É, não será uma batalha pequena Juntando nossa altura com a dos anões Será uma batalha média Vou esperar a galerinha chegar aqui Enquanto a gente vai abrindo caminho Com os canhões pra eles Só não deixa o Hungry ver Que tem uma vampira com a gente Será que ele mata ela A Mabaland A Mabaland A Mabaland A Mabaland Obeide A Mabaland E aí A Mabaland Sons de Kislev! Nós estamos em um lugar da guerra! Nós estamos em um lugar de Temos que atacar o meu corpo! Olá Goulton, boa noite! Vamos começar! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Arcanthus! Chegaram mais reforços! Vamos ajudar os baixinhos! Vai com o Mullen! Tomando posição! Eu vou! E o campeão! Essa galera é de peso, maluco! Só tem matador no exército dele! Super admiro, porque eu fiz a mesma coisa na campanha dele! Por que você não está correndo? Estou cagando pelo momento épico aqui! A gente de coragem já chegou lá? É um dos primeiros equipamentos que eu tenho! Eu não vou! A gente vai! É um dos primeiros equipamentos que eu tenho! Eu não vou! Eu vou! Eu vou! O que ela tem funciona, entendeu? Zeg, é você que é o cocheiro do Tribunal da Katarina? Quem que era? Zeg, o membro dos reforços da superfície é do Age of Mythology, exatamente. Arcanthus, chegaram mais reforços! Reforços da superfície! Não teremos mais reforços, teremos que lutar com tudo que temos. O que que tá na torre ainda aqui? Não tem ninguém aqui. Valmir, você traiu todos nós, se aliando as criaturas Ogras para bater no Império. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os filhos de Kisly. Zargai! Excelente! O que é isso? O que é isso? Bom lugar! Eles lutam! Faltam-se lá! Vá! 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 Invadiu! Invadiu! A Viga! Vá! 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 Eles também ficam presos. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. O Grutoro do que nada é com vocês. Vamos começar a ir. A Câmara da Câmara. 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 Agora, corre. Vamos lá. Cadê? O Grutoro. A Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara. Espere... O que é isso? 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 Sim, vamos ouvir o que você tem que dizer, vamos ouvir antes do Oath Gold, Oath Bound. Vamos fazer amizade com os rapazes aqui. O Runei está aceitando esse militar agora. Agora eu vou jogar a Bretonha e o Império em cima dos Elfos. Eu quero ver o Durk segurar a bomba. É o Durk que está incomodando, né? Ah, é? Vamos ver então. Meus três malucos Zika da Galáxia, com Runei, Kislevi e Bretonha contra Talsin, Durk e Torgovan, velho. Além de todo mundo que já tem guerra. Já tem guerra com o Império também, né? Mas falta jogar a Bretonha sobre você, velho. Muito pior que a ameaça do Carlos, essa galera aqui. Pode ir para cima, galera. Quem deseja o Grêmio? Tisarina Katarin of Kislevi. Tisarina Katarin of Kislevi. Tisarina Katarin of Kislevi. É uma grande estrada triunfal, dentro de Kislevi, do qual tomou seu nome de um monastério no começo. O Relicário de Santo Alexei Urskoi. De ambos os lados da estrada, o Veículos Humildes pode ser visto para lugar, né? Sendo puxado por pôneis e cuidados por camponeses que se juntaram em volta das montanhas para escapar dos avanços dos exércitos do norte que estão avançando, né? Avanços que estão avançando, excelente. Devolução gerada mais 3, controle mais 6, renda gerada vai de 12% para mais 16. Beleza. Cara, os elfos da floresta, eles sempre estão brabos, velho. Eles passaram anos e anos no modo passivo deles, agora eles querem só sangue, velho. King Luan Leonker. O protetor da Venezuela. Pão a dizer que esse cara esteja de tacar aqui, hein? Mas é isso, passa o turnê. Lá vem o Daniel, querer causar. Em 2025 o Vingador de Coverno do Gagão vai virar personagem no mundo de D&D, então tá né? Vai ser o que, o Mago Vermelho? Música 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 Pode ser a cuca Se for a cuca da Alessandra Negrini Aí eu vou morrer toda a partida Mas, quer dizer Pode ser O Saci, pode ser o Curubira Manda tudo, velho Boa O Daniel tomou um Olé A Chorona do Ratinho Pode ser também, velho A Chorona do Ratinho A voz da pérola eu conheço Pode me entregar isso daí Que eu vou passar para a Ordem Dourada Steingart, Ordem Dourada Você me dá a cara que ele nem troca, pode ser? Então, toma aí, Steingart Só me paga uma quantia generosa, então Chamado a Prece A cidade maldita é lar da grande ortodoxia Onde o grande patriarca lidera os fiéis Afastando-os do caminho da loucura e da mutação Cuso de ação do herói Menos 15% para patriarcas Neve Dourada é recrutado, mais um para patriarcas Beleza Inclusive, eu esqueci de comentar Mas a gente viu naquele cerco defensivo A diferença que fez ter pego isso daqui Era... qual que era? Esse aqui Esse mundo é a psicologia Lutar contra guerreiros do caos, velho Cara, se a gente não tivesse tido isso aqui Naquele cerco defensivo O que ia ter de unidade correndo Dos Trolls Guerreiro do caos Demora que a gente tava lutando ali, velho Não ia tá escrito Por isso que a gente aguentou muito a linha de frente, velho Eu vou permitir, professor Eu vou permitir Minha regula 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 O trânsito flui no nosso peito. Os nossos pagadores, excelente! Senhor de todos! Isso mais 15% e resistência física 10% Nós somos o World's Shield! Eu não estou tentando! Eu disse marcha! Vai ficar acampado, mas a gente vai tomar atrição. Todas as cidades que eu vou pegar aqui na direita vai ser passadas para o Boris. Não, não faz isso ainda não. Só põe o Muralha aqui. E... Crescimento não... Não, não. Põe esse daqui... É, então seria basicamente a Elsa dirigida para o Zack Snyder. A Tzarina... Meu Deus do céu! Amigos de Kislev! Eu queria um Alien Isolation 2, isso que eu queria. Só isso que eu preciso. Poucos jogos ou filmes me fizeram me borrar internamente como o Alien fez naquele jogo. Qualquer passo em falso que eu dava eu sentia que já era. O que é muito duro se você parar pra pensar que a Kraytva sempre fez aquele jogo. Eu acho que tem aquele jogo do sexta-feira 13, né? O Friday the 30 game, que meio que é um Dead by Daylight só que do Jason. Eu acho que esse jogo tem público ainda. Porque, cara, Dead by Daylight ele se sustenta porque tem muita DLC de personagem famoso. O outro cara... Ah, você tem o Jason. E é isso, você tem o Jason. Quebra-clãs! Ah, tá louco. Se a IA do Arhammer fosse igual a do Alien, não ia ter jogo. Eu sou o game do Massacre da Serra Elétrica? Oxe, mas o cara do Massacre da Serra Elétrica já tá no Dead by Daylight. Já tá lá o Letterface. Nem precisava. Inclusive, o Massacre da Serra Elétrica eu só lembro do último filme que saiu dele. O mais recente aí, que saiu na Netflix. Acho que não foi na Netflix. Que tem aquela cena lá que ele tá no ônibus lá, agarrando um cara pela colarinha assim, né? Que foi encher o saco dele. Aí aparece um monte de jovens dinâmicos. Falando, ei, cara, cuidado aí. Qualquer coisa que você fizer, a gente vai te cancelar na internet, hein? Aí ele pega a Serra Elétrica... Divide o cara por dois, velho. Muito bom, mano. A Barretória resolveu o problema que eu queria em um turno. Muito obrigado, Barretória. O Exército tá forte, hein? Apesar de só ter uma cidade, só tem um exército bom ali. Olha o tanto de herói que tem aqui, velho. É, esse vídeo da Rainha Elizabeth é muito bom, mano. O do Viva lá da Earth League, né? Eu lembro que a gente viu esse daí. Não lembro quem é desse filme aí, tio. Onde os fracos não tem vez. Eu acho que o Dead by Daylight, cara, ele tem um universo muito legal estabelecido de personagens próprios. Isso eu tô dizendo fora de qualquer DLC que eles fizeram, né? Assim, tem DLC de personagem único também que eles montaram. E eu acho que se eles quisessem sair um pouco da zona de conforto e tentar dar uma inovada no jogo deles, eles poderiam fazer fácil uma experiência, não sei se necessariamente single player, mas contando a história de cada killer onde você meio que vai ser assassinado por um deles, né? Bem jogo de terror mesmo. Aí sei lá, seria a primeira pessoa e tal. Pegada assim. Eu faria algo assim. Mas se não fizeram até agora eu acho que não tenho muito interesse. Vamos pra Barretone de novo que tá segura a rota ali. Tizarina, vamos pra cá. Essa província ainda é adequada pra gente. Dá pra gente ficar com ela. Tizarina nunca falte. Ela é minha, teu direito. Nunca irá. Vamos pra Cargidum. Pô, muitas baixas? Que isso, jogo. Só porque tem dois escolhidos... Eu vou lutar, né? Muitas baixas não vai dar pra aceitar, não. É igual o Five Nights, né? O Five Nights ele começou assim, uma ideia super simples. Só que eles foram expandindo, né? O spot foi expandindo. Até que chega um momento que o negócio tá virando filme. Cara, tem história pra virar filme. Cara, tem história pra virar filme. Então, tudo depende de como você trabalha e com o material que você tem. O que é meu amor? 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 Estão fazendo isso! Nós lutamos por Ulstun! Não posso te matar! Não sei se aquele japonês também era um japonês, ela tinha um samurai, o Oni. Ah é, vem o enfermeiro também. Esse do doutor tem um potencial fudido, ia ficar muito massa do doutor. Eles não podem esconder para lutar contra o urso. Eu acho que esse time foi o único que eu li do doutor. Atualizando! Tentando! Tentando! Tentando, Tentando! Tentando! A CIDADE NO BRASIL Peraí que vai ser uma formiga giga aqui no meu quarto Minha casa tá com uma epidemia de formigas E tipo, mano, não sei porquê, não tem nada aqui Mas do nada aparece uma formiga bitela gigantesca aqui É, esse doutor, eu lembro, acho que, então, esse doutor, como eu falei, foi o único que eu li, né? Ele fala que ele aprendeu a fazer as terapias de choque aí, acho que na prisão Não, não é com asa não, é formiga normal A CIDADE NO BRASIL 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 Não! 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 Heavy Wortschleid! 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 Não! Não! Nós temos que terminar esse tempo! Não! 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 Ninguém muito larga do que você está lá! Massa прямzata! P dance! P続ish! Mas queira o que eles, não! Ah não! Eu vou comprar lá no Pet Shopping pra matar a formiga, velho. Tá louco, velho. Bicho chato. Tá no inverno? Era pra os formigas estar dormindo, velho. É isso que a gente não inverno, mas ela se escondem, né? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! O problema de usar a Eresol e isqueiro para acabar com a Formiga é que você não vai destruir a fonte, né? Eu vou pegar esses pô-médicos aqui também. Estão movendo! Aqui acho que é bom a gente fazer um negócio de recrutamento porque está fronteira com o caos aqui. Entra a mobilidade, tem angulação de novo. Bóris, vem até aqui. Não dá para alcançar ainda. Dmitry, vamos lá ajudar contra os elfos. Chega mais. Eu ainda subi pelo menos para uns oito mil e monto mais um exército. O mundo antiga, agradeço! Você pode vir pra cá, você também pode ir pro Zelda depois e ajudar aqui com os outros. Destrua esses fãs! Pode mudar esse aqui também que eu tenho que fazer esse Mark que é muito bom. É lança killer muito rápido no Dead by Daylight. Com isso, minha regula é absoluta. Minha vida... Minha armada... Só a dedicação... Eu sou verdade! Minha armada... Minha armada... Minha armada... É isso! Pode passar o turno... Bora! Minha armada... 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 Até os Skipping estão batendo nos Elves, velho. Tá fácil pra ninguém. É, eu não manjo quem que é o Flagelo. Flagelo só me lembra Warcraft, velho. E Warcraft só me lembra Warcraft Reforged. E Warcraft Reforged só me lembra Tristeza. Pelo Flagelo. Minhas Palks estão em seu serviço. Tem um Killer chamado Deadshot, é um pistoleiro da DC. Tem um Killer chamado Deadshot, é o pistoleiro da DC. Eu também não sei, tio Sinceramente, pra você ser dono de uma empresa Você deve saber primeiro O que fez a empresa ser o que ela é No momento em que você chegou Então, por exemplo Você virou chefe da Blizzard no ano tal Primeira coisa O que tem que transformar a Blizzard no que ela era na época? Ah, Warcraft, Diablo, World of Warcraft Tá, vamos supor que seja só isso Ah, apareceu uma oportunidade da gente refazer O Warcraft que iniciou praticamente tudo Do World of Warcraft Tá, você tem duas opções Você pode fazer um negócio bem feito Ou você pode cagar tudo E escolher o caminho de cagar tudo E foi a mesma coisa pra O Diablo Immortal Warcraft Reforged Overwatch 2 Diablo 4, que eu não vi ainda Como é que tá muito bem Só vi umas cutscenes aqui e ali E o que eu joguei também do jogo, né Tava ok até Mas não sei, né É que ao mesmo tempo que eles podem ter feito o Diablo muito bom Eles cagaram no Overwatch 2 Falando que vão abandonar o Mal de História Então Você literalmente fez todo o jogo do Overwatch 2 Pra lançar o Mal de História E você se volta atrás com isso, cara Olha Não dá pra entender, de verdade É o que eu joguei é muito divertido Diablo 4 É que o druido tava realmente muito nerfado na beta Mas pelo que eu vi Num umas gameplays recente aí Parece que tá melhorzinho agora Acho que eu vi esse cara já Refletiu o Deadshot É, isso é um problema em qualquer jogo Quando você é forçado a jogar online Assim, eu entendo que é porque tem também Aqueles eventos de boss do mundo e tal Mas, cara Às vezes o cara não quer Só quer fazer o jogo dele Fazer a historinha e tchau Eu adoro quando dá esse bug É muito difícil Acho que eu não consigo ver até onde consigo andar Acho que eu não consigo ver Primeiro, eu comendo Nós temos que levar a palco Barão da Mãe Eu vou fazer aqui Corte de Gélida Corte de Gélida Nós temos que levar a palco Barão da Mãe Barão da Mãe Corte de Gélida Tem mais alguém? Cortigérida Tem mais alguém? Caramba Pizarina Tá, vamos atacar esse monólito do matador Mata-bor, mão sangrenta Aqui eu vou passar para o Boris É, não apareceu o que tem pra ele, tá Eu vou entregar no próximo turno, se eu entregar pelo negócio do mod eu não vou sair acampando Eu pedi o seu morte 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 A terra nunca falte Essa é a nossa cidade Nós É Barakvar Todos aqui Estão honrados Dwarfken Nós Pagamos 13 mil pela cidade Prazer fazer um negócio com você anões Nesse deserto Nesse deserto aqui Vamos buffar os estrelts aqui Se bem que Ah, buffa aqui mesmo, os estrelts Pública Vamos colocar pra você reservas mágicas Você, a gente não alcança até ali Eu lembro que na beta do Diablo 4, teve um boss lá que eu esbarrei em uma dungeon Eu não tinha dano pra matar o boss Tava ridículo Caramba Caramba Frague Hum Pode botar essa aqui também Pode melhorar essa aqui pra ganhar mais seguidores Caramba Pagar aqui um gore Melhor essas duas aqui Vamos botar aqui o level 4, eu não lembro qual que era, sinceramente, só sei que eu apanhei pra cacete Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas o Path of Exile eu acho que a gente chegou a ver também quando anunciaram. É que RPG é foda pra pegar pra jogar, mano. Nossa, tem RPG que eu começo a jogar, aí eu... Sei lá, depois chega um momento que eu canso e pá, foda-se. Tipo, eu tenho aqui na minha Steam aquele Green Dawn. Eu joguei o começo do Green Dawn. Cara, assim... Não sei, não bateu. Sabe quando não bate o RPG? Aí, não tem o que fazer, mano. Diferente de Divinity. Divinity, você começa a jogar o bagulho e você fala assim, caralho! Interessante isso daí, hein? Aí você começa a liberar as magias e você fala, caralho, velho, que magia é essa, maluco? Eu tô muito forte, velho. Aí você pega um boss e você vê que você é um lixo e toma dois e a gente morre. Mas ainda assim, o Divinity consegue te passar a sensação que você é forte. Que que é D3? Diablo 3? A nossa causa comum vai beneficiar o mundo. D3??? Então... O unrealistic é... Essileencuo... É, gente quer, gente quer porque éierto. Tem que matar só esse exército da Zazel aí, e aí acabou. Fazer em cidade? Nós somos Kislev! Nossas vidas não significam nada! R$150 de lançamento? Cara, eu não vou comprar nenhum jogo acima disso. Acima de R$150 eu já não compro. É muito difícil. Quando eu baixar, muita gente pega. Inclusive eu vi que o God of War estava em promoção, né gente? Ah, aqui. O 4. A gente tinha recebido a notificação do celular. É, o Divinity é bom demais, né? Eu gosto que nos combates do Divinity você realmente tem que pensar em coisas que não sejam só com o que eu vou acertar meu inimigo. Embora você tenha que pensar, não quer dizer que sempre dá certo pensar porque a superfície do Divinity é um negócio meio louco, né? Mas, tipo, você tem que pensar não só no que você vai bater nele, mas também o que vai causar quando você soltar esse skill. Por exemplo, ah, vou soltar uma bola de fogo. Tá, se eu soltar uma bola de fogo, você vai criar uma superfície de fogo que o cara pode jogar uma magia de terra no seu chão e explodir o chão depois. Então, tipo, esses detalhezinhos assim eu acho muito foda, né? E aí, Matheus, boa noite. Boa noite. E aí, Matheus! Beleza, tá? Boa noite, Matheus. E aí, Matheus. Ok, a barreira... Ah, dá para lutar, né velho, o scissors aqui está forte, vamos lá, nem precisa. Você é um degenerante. Kislev vai para trás! Desafio os presentes a me enfrentar aqui em Campo Aberto, vamos lá. Espera, toda região é clima de neve menos essa aqui? Ah, essa aqui é a montanha. Achei que ali já era o deserto do caos. Nunca era. É imenso meu poder. Ah, nem fiz muita coisa hoje não, mas a gente chegou na Inglaterra, basicamente. Agora a gente tem que atacar os exércitos do Azazel. E aqui eu vou passar para o Boris. Monólito de Matabor, mão sangrenta. Como é que é uma facção do Boris? Revivalistas de urso. Não é? O Baron da Mãe. Vamos acabar com isso, Azazel. Aqui. Vim até aqui. Destrua esses tios! O Cétrica está aqui. Pığorão está aburrido! E Dmitry continua descendo ali em direção às cidades que o Virtu pegou no Império Embora os anães já chutaram ele daqui, então muito bom Cabo Franço finalmente está cercando aqui a capital do Skaven Com esse exército aqui eu acho que ele precisa ganhar numa boa Silvânia, pode melhorar esse daqui, esse aqui também Aqui também Uma guarnição humilde aqui Lealtzarina Hans, Prince, Ra, Kizlev, Bo... O que? O que? O que? O mundo antiga, insulta-se E insulta-se Ok, isso é passar E aí O que é isso? 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 Não vieram O que é isso? O Império pegou o Karaknorn, muito bom Acho que esses gays vão morrer agora Acho que essa é a primeira campanha que eu tô vendo esses vampiros de catar e ficar tão forte. Normalmente eles são engolidos por qualquer coisa. Clampo do Guido morreu, perfeito. Você pode colocar a angulação de novo. Bem que você podia ter desembarcado para participar da briga aqui. Você vai ser sacrificado para a gente. Eu vou derrubar o passado, mano. Ele tá bem fraco até o exército deles, parece. Por fora que são dois espíritos lendares, né? Isso que é o problema. Isso que me ferra um pouquinho. As vezes não vou querer me atacar do lado defensivo, com certeza. O primeiro exército acho que é mais de boa para a gente pegar primeiro. Eu decido. É, dá para ela só resolver automática. Mas eu vou lutar, provavelmente. Só que não agora. Eu decido.